Fala pessoal, bom demais? Galerinha, eu tô aqui hoje com inseticida super top, dois ingredientes, orgânico, pode ter ingerido, um pet pode ingerir ele, uma criança pode ingerir, não faz mal, tá bom? E vai resolver o problema de qualquer inseto dentro da sua horta, desde lá de um percevejo, daqueles bem grandão, mesmo uma barata, que ela é bem poderosa, né? Você pode jogar na barata, vai resolver, até o pulgão lá da sua horta, lá até o pulgão em cima da couve, qualquer lugar, qualquer inseto que você trabalhar com ele, em qualquer ambiente, ele vai resolver, tá bom? Então, vou ensinar isso tudo no vídeo de hoje, ok? Confere o vídeo aí! Pessoal, vou deixar bem claro aqui, que não é meu intuito matar todos os insetos da horta não, ok? Você deve conservar o máximo possível, só que o percevejo, tudo que ele pica, necrosa, tudo que ele pica, apodrece. Se ele pica o tomate, o tomate cai, se ele pica o pimentão, o pimentão cai, as folhas que ele pica, fica toda perfurada e toda necrosada, apodrecida, então realmente tem que controlá-lo. Eu peguei, até separei aqui, uns aqui na placa de Petri, para mostrar para vocês, daí eu ia pulverizar direto na planta ali, onde que eu vi que eles estavam. Vou pulverizar lá também, vou mostrar para vocês. É rapidão, pulverizou e vai morrer rapidão, dá menos de 20 segundos e está morto. Galerinha, super simplesinho, olha, vou fazer uma medida bem prática para vocês. Aqui tem meio litro de água aqui, vamos pegar a medida aqui, 500 ml de água, ok? Você vai pegar aí, meia banda de limão, não precisa espremer mais do que isso não, porque senão vai ficar muito ácido, não é bom para a planta não, ok? Um limão já basta, você vai pegar um limãozinho aí, meio limão, pode filtrar, pode peneirar ele se você quiser, para não entupir a bomba, pode fazer isso. Só que eu vou espremer com cuidado aqui, para não acontecer de pedacinhos do limão lá para dentro, e entupir aquele pescador que tem dentro da bombinha ali. Você só joga aqui, meia banda de limão, não precisa espremer até chegar ao final dele, não precisa, ok? Aqui, só caldo, que aí não vai aqueles pedacinhos que podem entupir a bomba. Se você peneirar, se você filtrer naqueles filtros melita, é melhor ainda, que não é interessante a partícula sólida para dentro do pulverizador, não. Colocou limão, limão, depois vou explicar para vocês a função de cada ingrediente. Você vai pegar uma colherzinha, ó, eu gosto de fazer jogando, olhando, tanto está caindo. Você pode pegar aí, ó, uma colherzinha, no máximo, duas, no máximo duas de detergente. Galera, detergente neutro, esse amarelinho aqui, olha, ajuda a não ir coisa ácida para a sua planta. Então, não usa outros detergentes, não, procura usar esse aqui, tá bom? Usa esse detergente neutro. O que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Você vai misturar bem, né? Vou fechar aqui. Aqui, ó. Você vai misturar bem. Qual que é a função de cada ingrediente aqui? O detergente vai ajudar a água a penetrar dentro dos pulmões foliáceos do inseto. O inseto tem um pulmão no abdômen. Ele não respira pela boca, é pelo abdômen. Você jogou, encharcou o inseto, acabou. Aí essa água vai, por capilaridade, já vai penetrar em todas as gretinhas do inseto, é rapidão. A coisa acontece muito rápido, graças ao detergente. Se você jogar só água, ele fica 30, 40 minutos molhado, 50 minutos e não afoga. Totalmente dentro d'água. O inseto não morre afogado, não, porque tem um pelinho que protege o pulmão dele. Não deixando a água entrar. O detergente ajuda a água a penetrar. O limão, ele tem a acidez dele, muito poderosa mesmo, igual o vinagre. E essa acidez vai matar o inseto. Eu vou mostrar para vocês. Vou aplicar aqui, vou filmar aplicando. Nós vamos contar. Você pode contar no vídeo, na barrinha do vídeo. Você vai ver que em pouquíssimos segundos o inseto vai estar morto, tá bom? Vou mostrar na placa de preto e na planta ali também, ok? Pessoal, eu coloquei aqui, o barbeiro está aqui em cima da planta, vou pulverizar nele. Ali, pulverizei ele. Vamos vigiar agora. Vamos dar uma olhadinha aí. Deixa ele até correr para que eu deixe ele subir em cima da minha mão. Para vocês analisarem aí. Olha para você ver. Já está morrendo, já. Estremilicou, estremilicou. Já era. Morreu. Eficiente demais, né? Super top. Você pode jogar em um grupo desse e mata todos na hora. Que está morto já lá. Acabou, gente. Já era. Sem movimento nenhum mais, ó. Super eficiente, né? Top demais. Orgânico. E não tem risco aí para as crianças, não. Ok? Quem que é que é menino ali, bonitinho ali? É o cocó. Esse aqui é meu sobrinho. Ele vai ajudar a pulverizar. Para a mãozinha. Olha que gosto que tem. Faça chato. Põe lá. Você vê que não é perigoso. Não tem problema. Aqui, ó. Só vai ter gosto de detergente pelo irmão. Uma derrita. Mas não é veneno, viu? Se jogar fome, você não é lavar a boca, não. Galerinha. Totalmente orgânico. Criança pode brincar. Não vai fazer mal nenhum para ela. Só vai deixar mais limpinha. Cachorrinho, petzinho, pode utilizar. Não vai ter problema, tá bom? Só vai fazer mal para o inseto, tá bom? O nível de acidez aqui é muito baixo para nós. E só vai fazer mal para o inseto mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Se ficar esquecendo o lugar baixo lá, a criança pegar, tocar, né? O cachorrinho lamber a flor lá, não vai ter problema não. Uma dica. Quando você aplicar, tudo que a gente aplica na planta, você viu lá que eliminou o inseto que você queria eliminar? Você viu que é 20 segundinhos? Depois ali de 50 segundinhos, um minutinho, pode jogar uma água na planta também para lavar as folhinhas dela. Para deixar ela livre de qualquer substância que não é natural estar em cima dela. É legal todas as coisas que a gente aplica na plantinha, é legal estar limpando a plantinha depois, tá bom? A não ser que é o caso da calda bordalesa que você vai deixar na planta. É para ficar lá para eliminar os fungos. Ok? Galerinha, super eficiente. Você vai gostar demais, já dá um like aí. Curte aí. Deixa uma sugestão de vídeo que você acha legal aí, né? Para a gente fazer. Coloca, inscreve no canal caso você não for inscrito. E compartilha com aquele amigo lá que está tendo problema de pulgão na horta. Galera, elimina o pulgão assim, 20 segundinhos e você está livre de todo pulgão na horta. E é super baratinho, tranquilo para fazer e não dá problema nenhum. Não é não? Vamos jogar nas plantinhas? Então vamos lá. Galera, é isso aí. Obrigadão. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.